E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análise aí pra Liga dos Campeões, jogo que acontece nesse dia 20 de setembro de 2023, quarta-feira, beleza? Então já vai deixando logo o like logo no início do vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo. E vocês perceberam, eu tô brilhando mais do que as estrelas hoje, né? Hoje é sinônimo de green. Quando o pai tá brilhando assim é porque vai vir muito green. Ontem veio 10 jogos, 8 greens, apenas 2 heads, a dupla do dia bateu, então vamos pra mais um dia sensacional aí da Liga dos Campeões, uma das melhores competições, né? Pra quem não sabe, meu primeiro vídeo de palpites de todos os tempos, 2016, foi Liga dos Campeões e eu cravei todos os jogos naquele dia. E aí foi por isso que meu canal cresceu, porque todo mundo começou a falar sobre o Sérgio Freitas, né? Então hoje não vai ser diferente, vamos continuar falando aí porque os greens vão vir. Começando aqui pelo Galatasaray contra o Copenhague, nós temos uma equipe da Turquia enfrentando uma equipe da Dinamarca. E nessa partida aí é um jogo importante porque no grupo tem Manchester United e Bayern de Munique. Então tem que tirar pontos aqui e extrapolar aí pra poder arrancar a pontuação, porque é um jogo muito importante. Galatasaray talvez entre com um leve favoritismo aí, mas eu acredito que o Copenhague também faça gol pelo estilo de jogo das duas equipes. Então minha sugestão de aposta, ambas marcam, beleza? Não sei se vocês gostam do estilo de palpite que dá assim uma opção de aposta em um x2 e a outra em gols. Eu sempre fazia isso, né? Depois eu parei de fazer pra dar sempre a melhor opção de aposta por jogo. Mas nesse jogo aí teria duas sugestões. Uma seria o Galatasaray pra vencer e a outra o ambas marcam. E aí fica seu critério escolher. E aí também fica seu critério, deixa sua opinião nos comentários, como é que fica melhor. Só uma opção de aposta por jogo ou duas opções de aposta por jogo, beleza? Quero saber a opinião de vocês. Minha principal sugestão é ambas marcam. No segundo jogo nós teremos aqui Real Madrid contra União Berlim. O Real Madrid se renovando aí, né? Contratando muitos jogadores novos. Tem o Bellingham, tem outros jogadores aí que são muito novos que estão no Real Madrid, que jogam muita bola, o Camavinga também. Então, Real Madrid ainda assim tem um peso da camisa muito grande, tem um elenco que é superior à União Berlim. Então minha sugestão de aposta é vitória do Real Madrid, beleza? Não tem pra onde correr, inclusive esse vai ser um jogo da dupla. Porque é uma apostinha segura, safe, Real Madrid pra vencer. Paga pouco? Paga. Por isso que a gente vai somar com outro resultado pra poder dobrar o investimento. Depois nós teremos aqui, ó, Arsenal contra PSV. Essa partida aí também, o Arsenal entra como favorito, né? O Arsenal é um time inglês, o PSV é um time holandês. Tem a diferença técnica, o Arsenal tá com muitos jogadores novos e promissores no seu elenco. Eu tava dando uma olhada no Transfer Make nesses dias. O Arsenal tá com um elenco muito bom. Tomara que use esse elenco pra poder conquistar títulos, né? Bateu na trava no ano passado na Premier League. E esse ano, se manter ali, se não vender nenhum atleta, eu acredito que vai continuar disputando grandes títulos. Então, ah, se não tem tudo pra vencer, é mais uma sugestão de apostas que eu deixo pra vocês. Outra opção também que poderia entrar nesse jogo é acima de 2,5, tá certo? Bayern de Munique contra Manchester United. Jogo bom. É o outro jogo ali do grupo, né? Grupo A. Que vai decidir aí o futuro das equipes. O Bayern contra o Manchester. Provavelmente vai ficar com as duas vagas. E o Copenhague, Galatasaray, brigando ali por uma vaga na Liga Europa. Bayern é favorito pra esse jogo. Tem um elenco superior. O Manchester United sofre bastante. Nos últimos jogos, vocês podem ver que o Manchester United oscila muito. Já o Bayern de Munique é um time encaixado, que joga junto há bastante tempo, que já tem uma ideia de jogo. Então, o Bayern de Munique provavelmente vença. Porém, cara, essa onda caiu muito, né? Chegou a pagar 1,80, agora tá 1,40. Então, a sugestão que eu faço pra vocês é que espere no ao vivo. Espere pro ao vivo aí pra apostar na vitória do Bayern de Munique. Esperando uma cotação melhor. Porque provavelmente vai aparecer. Beleza? 1,80 ali de odd. É uma boa cotação pra apostar nesse jogo. Aí não pode tirar os méritos no Manchester United. Porque 1,40 é uma odd muito baixa pra esse confronto. Beleza? Benfica e Red Bull Salzburg. Nessa partida aí, o Benfica entra como favorito. Nessa partida, acredito que ele vença. Se a gente for olhar aqui, o grupo é um grupo complicado. Tem o Benfica, tem o Inter. Talvez esses dois passem. E aí o Real Sociedade e o Red Bull Saldo brigue por uma vaga na Liga Europa. Beleza? Então, eu acredito que o Benfica vença. Inclusive, esse vai ser o outro jogo da dupla. Tá bom? Junto com o Real Madrid. Real Madrid pra vencer e o Benfica pra vencer. A dupla do dia será essa. Depois nós teremos aqui Braga contra Napoli. Napoli contra o Braga é um jogo bom. Napoli é favorito, mas joga fora de casa. Acredito que o Braga, depois de muito tempo sem participar de uma Liga dos Campeões, consiga... Vamos ver se vai conseguir fazer uma boa competição. Tá num grupo de Real Madrid e Napoli. Brigar ali por uma vaga na Liga Europa. Esse jogo em específico, jogando dentro de casa, eu acredito que o Braga faça gol. E nós temos o Ambas Marcam como uma sugestão de aposta que eu deixo pra vocês. Ambas as equipes marcam gols. Minha dica. Beleza? Depois nós teremos Real Sociedade contra a Inter. Inter é favorita nesse confronto, mas eu acredito que por ser um jogo fora de casa, eu vou ficar com o mercado. De Ambas Marcam também, né? A Real Sociedade dentro de casa tem um bom aproveitamento. Olha só, os últimos 10 jogos não perdeu. E a Inter, fora de casa, também consegue ter um bom aproveitamento. Perdeu só pra Napoli e Manchester City na Liga dos Campeões e o Napoli no Campeonato Italiano. Então, eu acredito no Ambas Marcam como uma boa opção de aposta pra esse jogo. E pra finalizar, nós teremos o Sevilla contra o Lens. E aqui, nesse grupo, nós temos Arsenal, Lens, PSV e Sevilla, né? Arsenal e Sevilla provavelmente passam, PSV provavelmente em terceiro lugar, ou então brigando ali com o Lens. Sevilla pra vencer, minha sugestão de aposta. Acredito que ele vença, paga muito bem a vitória dele, 1,90 de odd. Então, essa é a dica que eu deixo pra vocês, beleza? Então, é isso. Ambas marcam no Galatasaray, Real Madrid pra vencer, Arsenal pra vencer, Bayern e Munique ao vivo, Benfica pra vencer, dupla do dia, Real Madrid e Benfica, Braga e Napoli ambas, Real Sociedad e Inter ambas e Sevilla pra vencer. Beleza? Essas são minhas dicas de hoje. Deixe a sua opinião do que eu falei aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos apostadores. E nos vemos no próximo vídeo de palpites aqui do canal. E nos vemos no próximo vídeo de palpites aqui do canal. E nos vemos no próximo vídeo de palpites aqui do canal. E nos vemos no próximo vídeo de palpites aqui do canal. E nos vemos no próximo vídeo de palpites aqui do canal.